Olá pessoal, tenho agora a trazer-lhes mais um vídeo no sentido de música. O primeiro que eu passei nesse sentido, eu trouxe o nome das cordas do violão, destaquei as primas e os bordões, e também passei os 12 acordes maiores, sendo 7 naturais e 5 acidentados. Agora eu quero pontuar os 12 acordes menores, sendo 7 naturais e 5 acidentados. Vamos começando por Dó menor. Dó menor. O próximo, Ré menor. Próximo, Mi menor. Tem pessoas que gostam de fazer assim, mas eu sempre gostei de fazer assim. Mi menor. Depois a gente considera Fá menor. Fá menor. Depois vem o Sol menor. Passando logo os naturais, né? Sol menor. Depois, Lá menor. Lá menor. E por fim, Si menor. Si menor. Por fim, no sentido das naturais, né? Então, eu passei aqui 7 acordes naturais menores. Vamos agora pincelar os acidentados menores, que eu já passei 7, com mais 5 que eu vou passar agora, fará 12. Então, 12 acordes menores e 12 maiores passei na noção anterior. Pois bem, Dó sustenido menor. Depois vem Ré sustenido menor. Depois, Ré em Fá sustenido menor. Depois, Sol sustenido menor. E depois, Lá sustenido menor. Só fazendo uma outra observação, nos acidentados, é o seguinte. Dó sustenido menor, ele também é chamado de Ré bemol menor. Ré bemol menor. Então, ele tanto é Dó sustenido menor, como é Ré bemol menor. Já o Ré sustenido menor, ele também é chamado de Mi bemol menor. Mi bemol menor ou Ré sustenido menor. Fá sustenido menor também é chamado de Sol bemol menor. Isso mesmo. Sol sustenido menor é chamado também de Lá bemol menor. Lá sustenido menor também é chamado de Si bemol menor. Entendeu? Então, só para deixar também isso aí claro, para que quando alguém falar Sol bemol, você está sabendo que também é Fá sustenido. Ok? Então, espero que você tenha aproveitado. Se você gostou, dê um like aí, né? Isso aqui é uma coisa básica, sabe? Só para quem naturalmente não sabe, né? As pessoas que já sabem isso aí, quiser, pode só observar e tal. Mas, na verdade, só para quem não sabe. Tem pessoas que realmente não sabem, né? Então, quem não sabe, aqui está uma parte que eu estou passando, para que você possa também ter um pouco de noção, né? É só uma coisa pálida, sabe? Mas, de qualquer forma, se você gostou, dê um like aí, ok? Muito bem. Até a próxima!